Black is Beautiful, que Elisa havia gravado no disco Ela, vinha cheia de provocações implícitas, talvez as únicas que sobreviveriam naquele festival. Como uma infiltrada no júri, subiu ao palco levando uma metralhadora escondida no casaco. Sem necessidade de passar pelo processo de análise dos sensores, já que não se tratava de uma concorrente, conseguiu contrabandear uma canção de protesto racial com uma letra sem metáforas. Hoje cedo, na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro, do Congo ou daqui, que se integre no meu sangue europeu. Sua voz obedecia um crescente, reforçava os horríveis e chegava ao refrão rasgado, como a de uma cantora negra norte-americana. A música havia passado pelo facão uma vez, assim que Marcos e Paulo Valle a concluíram. A original dizia, um deus negro, do Congo ou daqui, que melhore o meu sangue europeu. Mas a ideia do sangue negro correndo nas veias de um branco para torná-lo melhor apavorou os militares. O que vocês querem? Trazer música de protesto racial para o Brasil? Perguntou o censor. Sentindo que estava prestes a perder a canção. Paulo foi rápido no gatilho. Ok, e se trocássemos? Que melhore por que se integre no meu sangue europeu. Ainda meio contra gosto, a censura carimbou. Liberado. E a música foi lançada. Elis não havia tido problema alguma com ela até o momento em que Tony Tornado, que assistia ao festival dos bastidores, subiu ao palco sem avisar. Ao ouvir Elis cantar, Eu quero um homem de cor, pela segunda vez, Tony partiu para os holofortes, abraçou a cantora e ergueu o braço para o alto com o punho fechado diante de 20 mil pessoas. Era tudo o que os agentes precisavam para pegá-lo. O movimento que Tony fazia era exatamente o mesmo dos Panteras Negras, um partido radical norte-americano, criado em 66, que defendia a luta armada contra os brancos opressores e o pagamento de indenização aos negros pelos séculos de escravidão. Tony não havia pensado em tudo isso quando levantou os braços do maracanazinho, surpreendendo Elis e deixando a plateia em delírio. Mas, ao abaixá-lo, já estava na mira. Os fardados foram ao camarim para ouvir explicações. Quer dizer que você tem ligações com os Panteras Negras? Que isso, doutor? Quem compôs essa música foram dois loiros. Os minutos de empolgação de Tony ao lado de Elis custaram caro. Conduzido à delegacia, foi colocado diante das autoridades. Então, você é o negrão da BR-3? Perguntou o delegado. Aquele que dança dando giro? Sim, sou eu mesmo. Então, dança um pouco aí para a gente ver. Tony cantava e fazia todos os passos que sabia. Quando parava, o novo policial apareceria. Olha só, esse aqui é o Tony Tornado. Dança aí para ele ver. Pedia o mesmo delegado. Diante do terror psicológico daquela situação, vivida por quase 12 horas, ele recebia um recado. Ou baixava a bola, ou rasparia seu Black Power. Anos depois, soube dos próprios autores de Black e Beautiful, Marcos e Paulo Sérgio Valles, que seus instintos não o traíram quando o mandaram subir naquele palco. Apesar de não citar nomes, o homem de cor da canção era ele mesmo, Tony Tornado.